Devagar, devagarinho O Brasil canta com o Martinho, devagar, devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando, o teu dedo se arrebenta Com certeza não se apanhe, se vai xingar É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho 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 Eu tinha até um cara que queria um tabacá Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, eu com o alto, vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou dribrando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho Esse é o Martinho da Vila, 97 Arrepiando com a galera